E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Prime Game. E já está disponível os jogos do mês de março da Prime. Bora conferir? Bora! Já aqui no site da Prime Game vamos clicar em Aproveite Seus Benefícios. Chegando nessa página vamos clicar em Jogos. E aqui estão os jogos desse mês. Porra, tudo isso? Maiden, NFL 22 na origem, Survival Mars, Steam World Quest, Look Inside, The Stillness of the Wind, Crypto I Guest All Worlds, Lai, 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 Lai. Crypto I Guest All Worlds. Oi, Lorena. E Pestive Crash. Para resgatar é muito simples, com exceção do Maiden NFL 22. É só você clicar em resgatar, resgatar agora e ele já vai para a sua conta da Amazon, beleza? Já o Made in FL22, você vai resgatar ele pela Orge. Então, vamos resgatar, resgatar agora, vamos copiar este código e vamos lá para o aplicativo da Orge. Aqui no app da Orge, você vai clicar aqui em Orge, vá até resgate o código do produto, cola o código que você copiou e dá a avançar. Confirme o código de ativação, Made in FL22, confirmação. Parabéns, Made in FL22 é todo seu. Faça o download agora, clicando no botão abaixo ou visitando a qualquer momento a sua biblioteca de jogos. Beleza, pessoal? Então, é só aproveitar e baixar todos os jogos da Prime. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou deste vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Prime Game Transcrição e Legendas por Quintena Coelho